E aí, manos que não falam com vocês, é o Daniel e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês no canal E dessa vez tamo aí com o Bully, né? Acho que é o episódio 5, se não me engano A última vez aí a gente brigou lá com aquele valentão e ele perdeu, é lógico, né? Bom, vamo aqui, vamo aí, já começar aqui pedindo pra vocês do começo do vídeo Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal também, adiva o sininho Vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã Vou começar a avisar no começo do vídeo também, porque tem gente que não vê até o final, beleza? Segue no Twitter, redes sociais, Instagram, entra no Discord, tudo na descrição E as live streams estão sendo no Facebook, tá? Então o link das live streams tá na descrição e tá passando aqui na tela também Fechou? É nóis, vamo aí fazer uma aula, né? Pra gente não ficar sem fazer aula, porque todos os episódios a gente só tá fazendo... Só tá fazendo missão, então vamo fazer aulas também, tá? Outra coisa, eu sei que eu falo rápido pra caralho Muita gente me falou isso e eu já sei, tá ligado? Eu, em sua consciência, em sua própria consciência, já sei Que eu falo muito rápido E é sem querer, mas faz tempo já que eu tô vendo Tô tentando dar uma diminuída, eu acho que eu tô conseguindo, tá? É que é costume, tá ligado? Mas eu sei que fica chato e eu acho o próprio chato, então Tô arrumando aí Dar uma diminuída, acho que vai ficar da hora, beleza? Beleza, senhora Caralho, eu lembro de ter feito isso aqui em live, é muito chato, véi Iniciar E aí, como é que é? Peraí Como é que confirma? Ah, entendi, entendi Ah, e sacanagem, mano Não, 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 eu quero refazer Peraí, dá pra refazer? Ah, que merda, mano Eu nem entendi direito que tem que fazer aquilo lá, mano Pelo que eu entendi Eu não sei se era Eu tinha que desenhar, tipo Tentar pintar todo aquele quadrado, tá ligado? Arrastar e quando tu fechava assim Ele pintava o quadrado Eu acho que era isso Se não era, mano Disney, tá ligado? Enfim Eu também falei pra vocês que eu vou fazer em off as aulas Eu acho melhor fazer as aulas em off E na série do GTA também Fazer, conquistar os territórios em off Eu sei que muita gente tá me pedindo pra fazer em vídeo Mas cara, fica chato em vídeo, tá ligado? Então, não é uma coisa que eu quero fazer em vídeo, saca? Prefiro, acho que fazer em off Fica melhor Que não fica chato pra vocês E aí quando começa o vídeo já tá tudo pronto, beleza? Enfim Vamos ver aqui essa missão aqui atrás Que não é aqui por algum motivo Eu achei muito que fosse aqui E não é lá dentro, cara Então Deve ser na volta Cara, isso é uma mulher Cara, acho que fosse um homem, velho Pelo jeito que falou Bom, então como não é em nenhum dos dois lados Vamos fazer essa missão que tá aqui Eu não faço essa ideia o que a gente tem que fazer Mas vamos descobrir, belezinha, rapaziada? Vamos ver onde é que é a missão Ah tá, tem duas missões aqui dentro Uma é aqui embaixo Uma é aqui, vamos lá Vamos ver o que tem que fazer Hedrick vs. Galway As regras de escola são muito claras nesse assunto Muito claras Não há alcoóol no meio de escola Você está louco Eu posso sentir isso no seu sangue Eu posso ver isso nos seus olhos Eu não estou louco Louco? Em cargo de crianças Que tipo de monstro Beleza em frente de crianças? Um parente? Um parente desgraciado, sim Você tem um problema, não é? Eu estou apenas com muita pressão Bem, eu sou um amigo e apoio Galloway E como assim, acho que é meu trabalho Para te levantar Ah, faça o que você quiser, Hedrick Você sempre faz O que você quer dizer? O mestre vai saber sobre isso FAN-tastic! Oh, I'm a washed-up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods! Give me that! Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. The guy who used a song, I thought he would follow me. The glasses are hidden. Okay, so... Okay, I'm here. Oh, I think it's in the top. Let's go. Let's find the glasses. I think it's in the top. I think it's in the bottom. I think it's in the top. I think it's in the top. Very serious allegations, Mr. Hatrick. You'll see. We won't get away with this. I hope you're wrong. What's this, man? I'm here. I think it's in the top. What's that? What's what? Hmm... There's something fishy here. I don't smell anything. Come on. Those bottles are around here somewhere. Calma... Is this me seguindo? Caralho, I didn't know what was going on. 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 That's not your property. Oh, no! No! Dibraldo, my friend! Dibraldo! Dibraldo! Caralho! Caralho, mano! Dibrei muito caro agora, velho! Caralho, mané! Beleza, um sumiu. E agora? Ué... Tá dizendo que tá aqui, tá ligado? Mas cadê? Então é aqui dentro, no real. Tá, então tá em algum canto aqui, mano. Vamos procurar. Deve ser aqui dentro, mano. Por quê? Deve ser aqui dentro. Opa, e aí, senhora? Que boa. Opa, opa. Tranquilão, tranquilão. Vamos dar no pé, vamos dar no pé. Valeu! Cadê a próxima? Vamos ver se vai aparecer. Ah, fodeu, né? Tem que escapar desse cara antes. Vadiagem é o caralho, velho. Eu tô trabalhando aqui, mano. Procurando whisks. Whisks na escola, né? Ah, mano. Que merda, né? Que merda, que merda, que merda. Seu merda! Tá, mas e aí, mano? O bagulho não mostra pra mim. Tá, então tá, tipo, tá aqui dentro. Eu tenho que procurar. Meu Deus, mano. Que que é esse? Tô ligado, tô ligado. Ah, mano, mas não é possível que é aqui dentro, tá ligado? Puta merda, velho. Tem algum lugar aqui, você tem que achar, mano. Mas cadê, velho? Tá aqui dentro, tá ligado? O Joker tá me dizendo que tá nesse local aqui, mas cadê? Meu Deus, que cara chato, velho. Cadê? Não tá aí. Cara, tem que ter algum lugar aqui. Não é possível. Tem algum armário, você... Ah, mano. Tá de troll, né, velho? Sai fora, mano! Cadê, velho? O bagulho, mano? Ah, você é foda, né, velho? Não é possível. Mano, cadê esse fucking whisky, velho? Tipo, eu não tô achando o bagulho. Cara, é chato, mano. É chato, velho. Meu Deus, mano. Me deixa fazer essa porra da sala do caralho. Que bagulho chato, cara. Eu tava pensando em deixar ele me pegar pra me levar pra aula. Só que eu tenho medo que resete a missão. Vou ter que pegar o bagulho de novo, mano. Tá ligado? Eu pensei, vou deixar ele me levar pra aula. Só que vai resetar o bagulho das cachaças lá, velho. Tipo, te lançar, espaço pra pular. Tipo, te pegar, espaço pra esquivar. Passar, desviar. Tem que fazer assim, mano. Sai, mano. Toma, seu otário. Tá, então tipo assim, ele... Ah, eles podem sair, né? Seu bosta. Mano, eu não... Acabou? Não, é claro que não, né? Seu cocôzão. Toma aí, seu otário. Bora, grudinhos. Oh, holy fuck. Seu merda. Aê, porra. A gente tava numa missão. Fudeu a missão e se foi pra aula, né? Entendi. E agora? Acabou a aula, tá? Boa, boa. E aí? Agora a gente liberou. Liberou? Não, a gente vai ter que refazer o bagulho, mano. Foi o que eu falei, velho. Por isso que eu não queria ir pra aula, mano. Tipo, perdi tudo a missão que eu tava fazendo. Eu vou ter que recomeçar a missão inteira, mano. Putz, que merda, hein, cara. Deixa eu ver se vai ter que recomeçar mesmo. Acho que vai, mano. Não é possível, hein. Bom, vou chegar lá e pôr pra refazer a missão de novo. E aí quando eu... Mano. Que que foi, mano? Só porque eu tenho um skate, cara? Tá. E aí, rapazada, quando eu... Quando eu chegar, né? Ah, sai, mano. Quando ficar faltando uma cachaça, que é aquela que tava faltando antes, eu volto, beleza? É nóis. Bom, rapazada, então o pior aconteceu. Fui pego. E aqui estou eu... Cortando a fucking grama. Puta merda. Mas ao menos eu sei onde é que tá o... A cachaça, a última lá, mano. Enfim, rapaziada. Vou fazer meu trampo aqui. Humilde. E quando eu chegar lá eu volto. Tamo junto. Bom, rapazada, tá aqui, ó. Eu que vacilei, cara. Eu esqueci que tinha segundo andar, mano. Eu esqueci mesmo que tinha segundo andar, cara. Aqui está, e aqui tá vindo o carinha... Opa! Valeu! Agora é só pra encontrar ele aqui. A aula é em cima, velho. Ah, não, não. Ele tá lá fora, real, real. Fazer assim, vamos fazer uma aula, então? A aula já tá aqui mesmo, né? Vamos ver a aula de artes, né? Ou não? Não sei, mano. Vamos ver que aula é essa aqui. Não! Não, 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 não. Não! Cancelar minha tarefa. Oh, caralho! Vambora, mano. Pô! Cancelar minha tarefa. Faz ideia, mano. Tem que refazer a missão, tá doido? Opa! Eles vão lá encontrar o professor, então. Eu acho que ele tá aqui. Ele deve tá no campo, né? Sai, mano. Não fica trancando. Oxe, o que ele tá fazendo aqui, velho? Oxe, quem é essa moça? Ah, professora! Obrigado, Jimmy. Você é bem-vindo, miss. Por favor, pegue isso. Pra se pegar com o mendigo. Com o vagabundo, né? Conseguimos uma câmera. Show de bola. Vou seguir com a habilidade pra assistir a aula de fotografia. Hum, bom, bom. Como eu falei, né? Ou eu vou fazer um vídeo só pra aula, ou eu vou fazer as aulas em off, tá? Vou aproveitar agora e vou lá fazer uma aula. Ah, vou deixar ele me pegar e me leva direto pra aula. Me leva direto pra aula. Show de bola. Biologia 1. Ah, Biologia 1 mesmo. Ah, acho que é pra desmontar o sapo, não é? Que da hora. Controle de movimento ou controle de câmera. Ponteiros de objetivo. Shift ou F. Para selecionar ou identificar. Segurar. Shift ou F. Para usar. Atrasar o ponteiro. Atrasar o ponteiro? Espaço sair. Vou dar jeito de fazer. Então, basicamente, é só o botão no meio do mouse e o F, né? Tá. Meu Deus. Aproveite seu tempo, boy. A dissecção é arte. Agora é isso aqui, né? Boa. Agora eu acho que é isso aqui. Eu não li, né? Mas eu imagino. Tá. Patiça, Hopkins. Você não pode pôr a ciência. Bom, na moral. Aí de boa, né? Eu posso só correr, mas é bom assim que vai mais rápido, eu acho. Acho que agora é isso aqui, né? Uau, isso é desgustante. Vou usar o aparelho de ficar no estômago. Vamos lá, acho que dá tempo. 66% completo, vamos embora. Já aproveitar, galera. Vocês querem que eu faça as aulas em vídeo ou em off mesmo, tá ligado? Tem gente que quer que eu faça as aulas em vídeo, tá ligado? Se vocês quiserem, eu posso fazer, mano. Mas aí você tem que assistir mesmo, saca? Tá, troca, mano. O bagulho não... Olha, ele não troca, véi. Oh, nasty. Agora aqui, é o último, vambora. Nossa, falam que não tem som, acho que ia ter uma musiquinha, alguma coisa, mano. Estou falando meio estranho assim, porque eu estou concentrado aqui, rapaziada. Beleza? Troca. Olha, olha, olha essa troca. Meu Deus, coloca o negócio. Porra, velho. Vamos ver se você pode manter o negócio, shall we? Ai, rock! Eu sou a missa. Tem uma missão que não é... Deixa eu ver aqui essa missão aqui. Deixa eu ver aqui a missão. Tem missão aqui fora, né? Beleza, vamos pra cá então. Dá licença. Porra, sai da frente, mano. Aqui a missão. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Meu amigo. Vamos ver. Papéis do personagem. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves To steal my grottoes and gremlins character sheets And won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottoes and gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Roleplaying is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of grottoes to the fair knight, whosoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? Ten grottoes. What? I mean, ten bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Hahaha. Da hora. Recupere a fi... Ah, che... Beleza. São quatro fucking f... Você acha engraçadão, né? Vem aqui, sua merda. Eu troquei, né? Vou aproveitar que já tem um bagulho pra lá. Eu quero... Nossa, que merda aqui. Ah, cansou aí, bichinha. Seu bosta. Cara chato, mano. Beleza. Tem um pra cá. Vambora. Esse aqui é o mais longe, na real, né? A gente podia ter deixado por último, mas... Meu Deus, velho. Ué. Foda-se, eu salvo o pai. Ué, mano. Tá marcando os X aqui, mas cheguei ali. Beleza. Porra, tá marcando os X. Eu cheguei lá. Será que é lá mesmo, mano? Esse pau tem que salvar os caras, velho. Cadê o X? Ah, eu tenho que salvar o cara. Ah, então tá com os alentões. Ah, eu cheguei aqui. Eles tinham guardado em algum lugar, tá ligado? Eu não sabia que tava, tipo, exatamente com eles, mano. Beleza. A próxima é pra cá. Vamos lá, rapaziada. São quatro. Cara, eu acho... Cara, eu gosto demais de andar de skate nesse jogo, mano. Sério, cara. É muito da hora. Não, aqui é a detenção, então não é pra cá, não. Ué? Não, não é possível. Tem que dar toda a volta. Bom, quando chegar lá, eu volto aí, rapaziada. Beleza? Porque é meio longinho, então. É nóis. Peguei a outra. Não fazia ideia, mas peguei a outra. Beleza. Ah, entendi. E aí, seus merda? Ah, dava pra pular por ali também, mano. Meu Deus, ué. Eu vou dar pra você. Você pula meu amigo em um pequeno jogo. Ele põe dois em um minuto, você põe ele em um minuto, até que um deles se deram. Você ganha, você ganha o peito. Se não, nós vamos. Isso é simplesmente estúpido. Talvez, mas eu vou primeiro. Nossa, esse cara aqui. Não dava pra ter pulado por aqui, galera, tá vendo? Eu tinha vindo aqui antes, só que eu não sabia que dava pra pular aqui. Depois eu fui me ligar lá no outro lado, né? Mas beleza, mais um. E... Opa, eu peço perdão. Tô zoando. É, enfim. Opa foi ver também. Mas vambora, rapaziada. O último tá aqui, pelo que parece. Opa! Ah, e fodeu a minha missão toda, velho. Olha lá. Olha a merda. Sai! 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 Cancela aí, o gordão. Oh, come on! Beleza, a última. Por que você tem que ser tão... Oh, sim! Não suporta a violência! Cala a boca aí! Beleza, pegamos o último aí agora. Devolvas fichas ao Melvin. Beleza, vamos pra lá então. Onde é que... Ah, ele tava na frente. Tá, eu lembro o local, tá ligado? Mas eu não sei o nome do lugar, mano. Uia, que cuzão, cara! Vamos lá. É bem aqui do lado. Aí, fodeu, aí, fodeu, aí, fodeu, aí, fodeu. Ai! Aqui ele. Eu gosto muito de jogar nesse jogo, na moral, cara. É muito da hora, velho. Precioso documento. Obrigado, senhor. Você é um homem nobre, verdadeiro. Só dê-me o dinheiro, Melvin. Você ganhou. E não esqueça das moças. É foda. Da hora. Show. Era isso, ó. Era isso, né? Então, rapaziada. Esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até aí. Eu agradeço muito. Beleza? Galera, não esquece de deixar o seu like, beleza? Deixa o like no vídeo. Eu vou bater 50 likes. Se inscreve aí também. Ah, que fodeu. Vou passar por esse cara aqui agora, velho. Oh! Sai! Tamo safe. Beleza? Então deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, galera. Lhe vídeo novo aí. Todo... Eu ia falar live, né? Vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Segue no Twitter, Instagram, redes sociais. Tá tudo na descrição. Os links estão aí também, tá? Discord também. E pra quem me pede onde estão sendo as lives. Sim, galera. Tá tendo live. As lives são no Facebook. Facebook.gg. Barra Daniel 9977. E o link tá na descrição. E passando aqui na tela também. E é nóis. Muito obrigado aí quem assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu a todos aí. Valeu, falou e fui! Fui!